4M da massa Mil fitas, mil corres, um milhão de sonhos pra realizar A vida te sacode se você não se arrisca a buscar Faça por merecer, faça acontecer A sua vitória, quem faz sua história é você Se juntei com meus amigos e saiu mais um hit Oh não Trancadão no estúdio, boladão de rachis Só sintonia e paz, tranquilidade e mais Nunca vou deixar os meus verdadeiros pra trás Só me multiplicar, nossa firma, muito rica, muito rica Oportunidade única, papo de Fortuna Sobrenome rico, ig, ig, rica de lucrar Mas assalto fode, vem pagar de lock, 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 pronto pra atirar Diamante da lama, as casadas estão em flama É só vim com muita grana, se foi pra confirmar Eu vou vencer Eles que não acreditaram vai me ver lutar Nessa guerra louca eu tô louco no poder Desfruta Para na minha reta, busca, vem pagar pra ver Vai voltar Eu vou vencer Eles que não acreditaram vai me ver lutar Nessa guerra louca eu tô louco no poder Desfruta Para na minha reta, busca, vem pagar pra ver Sei lá, eu tô na paz Foi várias cita que eu nem lembro mais Pros que falaram que eu não ia tá Lão, vira-lata Nessa que caiu a máscara Pode pá, por mim tanto faz Foi mais um motivo pra eu ir atrás Se eu conseguir é porque eu vim atrás Eu fui sagaz e cê vai lembrar o cheiro desse ice Na fumaça desse som, bro Hoje eu vim de bondão Eles não me encontram, oh Antes era bução, de skate e gorro Salve família vadios, por eles eu morro Salve, ligue, Kevin, pega, abraço Os vira-lata 4M da massa é a nata, é a praga Flagra, metralha na vaca Se for comigo essa missão não para Mano, zap, da massa clã 4M, é o rap, é o funk Tamo junto, caralho Eu vou vencer Eles que não acreditaram vou ter que me ver Lutar Nessa guerra louca eu tô louco No poder No poder, desfruta Paraná, minha reta Musca, vem pagar pra ver Vai voltar Yeah Eu vou vencer Eles que não acreditaram vai me ver Lutar Nessa guerra louca eu tô louco No poder, desfruta Paraná, minha reta Musca, vem pagar pra ver Vai voltar Vai voltar Vai voltar Eu vou vencer Eles que não acreditaram vai me ver Lutar Nessa guerra louca eu tô louco No poder, desfruta Paraná, minha reta Musca, vem pagar pra ver Vai voltar Eu vou vencer Eu vou vencer Eles que não acreditaram vai me ver Lutar Nessa guerra louca eu tô louco No poder, desfruta Paraná, minha reta Musca, vem pagar pra ver Minha reta Minha reta Mi quinta Minha reta Quinta Vigilagem Me Sine Má Mi Mi Na Maria Obrigado.